105 milhões, esse é o número de poupanças sociais criadas pela Caixa. A medida, criada inicialmente para os pagamentos do auxílio emergencial, promoveu também a inclusão de brasileiros ao sistema bancário. É por meio da conta social digital, com o aplicativo Caixa Tem, que a Ana Cristina, que mora em Coroatá, no Maranhão, paga as contas de casa desde que começou a receber o auxílio emergencial. Eu pago todas as minhas contas, conta de luz, conta de água, outras contas também, eu pago tudo pelo Caixa Tem. Quando eu quero ir no mercado fazer compras, eu também utilizo o Caixa Tem, eu não preciso tirar o dinheiro de lá para fazer as compras. Com o Caixa Tem, assim como a Ana Cristina, outras 34 milhões de pessoas que não tinham conta corrente em nenhum banco, passaram a ter. No total, 105 milhões de poupanças sociais digitais já foram criadas desde o início da pandemia do coronavírus. A marca foi celebrada em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Mais do que atendia quem necessitava. Os senhores evitaram que problemas sociais graves viessem a acontecer no Brasil. Entre as vantagens da conta social digital está a isenção de tarifa de manutenção. A conta, mesmo com o fim do auxílio emergencial, poderá continuar a ser utilizada, inclusive para recebimento de benefícios sociais e previdenciários. Saímos buscando esses brasileiros e digitalizamos 64, 65, 67 milhões de brasileiros em pouquíssimo tempo e a engrenagem funcionou. Após o fim do auxílio emergencial, a Caixa Econômica irá lançar um programa de microcrédito. Mais de 10 milhões de brasileiros, pelo menos 10, serão inseridos no microcrédito após o auxílio. Isso por determinação nossa matematicamente. Pode até ser mais, mas o que nós vamos fazer é utilizar esse banco digital para emprestar 500 até mil reais com taxas muito menores.